Música Muita música, alegria e claro, comida boa. Assim foi marcado os 13 anos da torcida organizada do Ercílio Luz Império Vermelho. O grupo se reuniu no último sábado para celebrar mais um ano de conquistas do time do coração. O intuito é a gente apoiar o Ercílio, então já estamos há 13 anos nessa caminhada. E até o mascote do Leão do Sul participou da confraternização ao lado dos torcedores. O evento com o viés de solidariedade arrecadou alimentos que serão doados a uma ONG da Cidade Azul que ajuda moradores de rua. A gente está fazendo esse evento em comemoração aos 13 anos da organizada, a organizada do Ercílio Luiz Futebol Clube. Com isso a gente também está procurando fazer um bem social. A gente vai pegar e vai... a gente arrecadou alimentos para uma entidade, moradores de rua. Com isso a gente vai procurar ajudar os moradores de rua e tubarão fazendo janta, essas coisas assim. Mais ou menos no próximo mês a gente vai organizar um evento à noite, uma noite solidária com essas doações, fazer uma janta, alguma coisa assim. É bem importante. Porque assim, em Tubarão tem... cresceu muito os moradores de rua em Tubarão. Então a gente resolveu ajudar essa entidade através dos alimentos não perecíveis. Além disso, a intenção é que ainda nos próximos meses, muitos torcedores que fazem parte da torcida organizada se reúnam para doar sangue. Se a gente conseguir 20, 30% dos colaboradores estão aqui, já é um bom passo, é uma iniciativa diferente, interessante, entendeu? E aqui ninguém quer lucro de nada. A gente só quer... a gente fez uma reunião, uma confinatização para a nossa torcida e enfim, ajudar o próximo. Porque na verdade é o que representa o nosso encontro hoje é isso. Não, que ninguém quer tirar lucro de nada, fins de nada. E sim em prol do próximo. Ação de sangue, alimento... Agasalho. Agasalho. Tudo isso a gente pediu nos nossos grupos para que hoje estava acontecendo esse evento. Para os organizadores, essa é uma forma de comemorar os 13 anos do grupo e ainda fortalecer as ações de solidariedade no município. Nós temos que buscar ajudar o próximo. Não através, assim, só desse evento, mas de outras coisas que a gente pode buscar, através de outras ações sociais. Podemos ajudar várias instituições, porque nós temos bastante evento durante o ano. Então nós podemos ajudar o próximo. E é um evento muito importante para confraternizar também o pessoal da organizada do Ercílio Luiz. Esse é o primeiro de vários que vão vir até o final do ano ainda. Se Deus quiser, nós vamos ajudar mais e mais ainda. Tchau, tchau.